Música No Palácio Piratini, Governo do Estado e Magistério estabeleceram uma mesa de diálogo e principalmente negociação. O governador José Luis Sartori com o secretário da Educação, Vieira da Cunha, reuniu-se nesta quinta-feira com a presidente do CEPERG Sindicato, Elenir Oliveira. O secretário Vieira da Cunha avaliou a importância do encontro para a construção de soluções às reivindicações do Magistério Gaúcho. Nós recebemos hoje uma pauta do Magistério e no que diz respeito àqueles itens que não têm repercussão financeira, nós já adiantamos ao CEPERG Sindicato que há de nossa parte concordância com os itens, como por exemplo, a prioridade absoluta ao chamamento dos concursados. Nós concordamos com este pleito, aliás, é a nossa obrigação legal e constitucional a sim proceder. Mas, no que diz respeito aos itens, como é o caso do piso, que tem repercussão financeira, eu amanhã mesmo farei uma reunião com o secretário da Fazenda, Giovanni Feltos, para nós, então, avaliarmos o impacto financeiro das reivindicações, que não se limitaram só ao piso, a outras, como por exemplo, a questão do vale-refeição, que serão objeto de estudo por parte da área fazendária. E, assim que nós tivermos esse estudo do impacto da repercussão financeira de cada um dos itens, que são objeto dessa pauta de reivindicações, nós vamos dar retorno ao CEPERG Sindicato. O importante registrar é que nós estabelecemos uma mesa de diálogo, de negociação. Há um espírito construtivo, de respeito recíproco, que eu tenho certeza será muito salutar para o futuro da educação pública no estado do Rio Grande do Sul. Há um espírito construtivo, de respeito recíproco, que eu tenho certeza será muito salutar